Jornal da Onda. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Noar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é quinta-feira, dia trinta de agosto. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Faça uma doação ao Hospital Regional do Câncer de Passos e concorra a uma casa. O Hospital Regional do Câncer de Passos lança uma nova campanha. Ibope Anastasia lidera a intenção de voto ao governo de Minas. Para o Senado, Dilma aparece à frente na disputa. Servidores protestam contra atraso de salários dentro da cidade administrativa. Campanha contra a polio e o sarampo terá segundo dia de neste sábado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Sem, vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. No Jornal da Onda, as notícias de... Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Oito horas, trinta e um minutos. O Hospital Regional de Câncer de Passos, visando atender a crescente demanda regional, lançou a campanha Casar. Essa campanha tem o objetivo de arrecadar recursos para ampliar as instalações do hospital, que atende milhares de pessoas em toda a nossa região. O Jornal da Onda recebe Rodrigo César, que é líder de captação de recursos do hospital, que está com a missão de divulgar a campanha e de buscar mais doadores para esta nova empreitada do Hospital Regional de Câncer de Passos. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Onda OSFM e a toda a região. Rodrigo, fala pra nós sobre a campanha Casamor. Bom, Edgar, vou falar um pouquinho sobre o Hospital Regional do Câncer de Passos, e também sobre a campanha da Casamor. O Hospital do Câncer hoje nós atendemos mais de 10 mil pessoas, sendo 60 crianças em toda a região do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Aqui da cidade de Piuí, hoje, nós temos aí, desculpa, 650 pessoas que são atendidas no Hospital do Câncer de Passos. Infelizmente, nós fizemos um estudo junto com o Inca, aonde todos os dias em passos nós atendemos de 6 a 9 casos positivos, né? Infelizmente, com câncer. E nós vamos ter que fazer uma nova unidade. Essa nova unidade tem que ficar pronta até 2020, né? Temos que fazer um investimento, infelizmente, aí no valor de 30 milhões de reais. O hospital não tem esse dinheiro pra fazer esse investimento, né? É um investimento bem arrojado. Ele vai ser ali na MG 050, pra quem conhece Passos, atrás da ABB. E ali, quem foi doado esse terreno. Esse terreno foi doado pela FESP, que hoje é o ENG, que é a Universidade de Minas Gerais. E falando um pouquinho sobre a campanha da Casamor, que o intuito dessa entrevista aqui na Onda Oeste é falar pro povo de Piuí e toda a região, aonde que vocês estão nos ouvindo, pela Onda Oeste, nós ganhamos um terreno dentro do condomínio Vale Verde, em Passos. É um condomínio de alto padrão, aonde as casas variam entre um milhão até três milhões de reais. Nós ganhamos esse terreno lá, do empresário de Passos, e nós já estamos construindo uma casa de alto padrão. E você, ouvinte, que está escutando agora a Onda Oeste também, caso você queira fazer doação de materiais de construção, queira doar cimento também, pra fazer essa casa, você pode estar ligando lá em Passos, no 035-3522-6169. 035-3522-6169. Algumas pessoas nos perguntam, Edgar, pra que vai ser essa casa? Não é casa de apoio, é uma casa que vai ser sorteada entre os doadores do HRC. Então, nós fizemos aí 100 mil bilhetes, aonde esses bilhetes vão ser sorteados, né, dia 19, né, um vai ter um ganhador, dia 19 de janeiro de 2019, né. O valor desse bilhete é um valor de 300 reais. Esse bilhete pode ser parcelado, até em 12 parcelas, de 25 reais no cartão de crédito. Então, a pessoa que quer ajudar o Hospital do Câncer de Passos, pode estar nos ligando lá em Passos, no 035-3522-6169. E nós estamos aqui em Piuí, hoje, na cidade, nós estamos fazendo um trabalho na região, aqui em Pimenta, País, aqui em Doresópolis. Semana que vem, nós vamos estar com a equipe lá em São Roque de Minas, nós vamos ficar a semana toda em São Roque, fazendo o trabalho da divulgação da Casa Amor. nós temos necessidade de construir esse novo hospital. A demanda está muito alta, infelizmente, nós hoje temos um repasso do governo estadual e federal de 60%, os outros 40% nós temos que correr atrás da região. Esse valor, nós temos um déficit de 6 milhões de reais em Passos. Graças a Deus, as contas do Hospital do Câncer de Passos, elas estão equilibradas, porém, nós necessitamos de ajuda, né? Por quê? Pra manter só o custeio daquele hospital que nós temos, são 6 milhões, como eu falei. Nós temos um gasto, hoje, entre 1 milhão e 500, a 2 milhões de reais por mês no Hospital do Câncer de Passos. Então, o que eu gostaria de pedir pra você, que está aí, escutando agora a Rádio Andoeste, aí em todo o sul e sudoeste de Minas Gerais, você que quer ajudar o Hospital do Câncer, essa é a hora de estar ajudando o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer de Passos, ele é um hospital auditado, por uma empresa de Campinas, que é a íntegra, todas as contas do HRC são todas auditadas. Então, você que está aí, nos vendo agora, nos ajude, pelo telefone aí, 035-3522-6169. Você que quer conhecer um pouco sobre o trabalho do Hospital do Câncer, entra nas nossas redes sociais, vai lá no Google, digita HRC Passos, vai estar aparecendo também, lá no primeiro link, lá, HRC Passos, vai ser o Hospital do Câncer, os artistas que nos ajudam, as empresas que nos ajudam, né? E você vai saber um pouco mais sobre a história do hospital. Nosso Hospital do Câncer, hoje, tem dois aparelhos de radioterapia, um deles, esse aparelho veio da Inglaterra, de Liverpool, esse aparelho já está em Passos, ele já foi pago, e agora também vai chegar um aparelho de citilografia, até o final do ano, citilografia óssea, esse aparelho pra, vai trabalhar com a parte de oncologia, e a parte também aí, de cardiologia. E também, nós precisamos ainda avançar ainda mais, precisamos ainda, ter a medicina nuclear em Passos, e também precisamos ter um aparelho de PET scan, que infelizmente, na região ainda, nós não temos, só em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Barretos, e em grandes centros, né? Então, a gente conta, com a ajuda de vocês, eu gostaria de agradecer, aqui a Rado Onda Oeste, agradecer o Edgar. Só uma pergunta, Rodrigo, só pra, sintonizar o nosso ouvinte. Na verdade, então, as pessoas, podem fazer doação, de material de construção, para a construção dessa casa, né? Pode sim, nós necessitamos. A casa está em construção. Já está em construção. Certo. E, também, adquirir o bilhete, para concorrer a essa casa depois. Exatamente. Então, são duas campanhas, que as pessoas podem ajudar aí. Sim, exatamente. A pessoa vai ganhar, o bônus, para poder concorrer, ao sorteio dessa casa, que está sendo construída, ela vai, dependendo do que ela doar, ali, você vai contabilizar, para poder valer o bilhete, é isso? Sim. Vamos supor, que a pessoa vai lá, e doa, 300 reais, em saco de cimento. Então, essa pessoa que vai doar, 300 reais em saco de cimento, ela vai ganhar um bilhete, para concorrer a essa casa. Sim, então, a ação não precisa ser, somente em dinheiro. Exatamente, não precisa ser, só em dinheiro, pode ser em materiais, de construção também, né? Então, a gente conta aí, com a colaboração, de toda a região, né? O hospital aqui de Passos, né? Já virou uma referência, né? Sim, então, Piuí parece ser a quarta cidade, que tem mais pacientes atendidos. Eu gostaria de saber de você, Rodrigo, quantas cidades, o Hospital Regional do Câncer de Passos atende hoje? É, o Hospital do Câncer de Passos hoje, nós atendemos 65 cidades. Essas são cidades que vai diariamente em Passos. O hospital já tá abrangendo uma região aí, de mais de 300 quilômetros. Na verdade, o hospital, ele atende quase 100 cidades da região. Por que 100 cidades? Eu vou dar um exemplo pra você, da cidade de Andradas. Nós temos pacientes lá em Andradas, que vêm, de vez em quando, em Passos. Então, contando com essas cidades, que vêm, de vez em quando, nós temos quase, já temos 100 cidades em Passos, né? E eu gostaria também, se eu pudesse, fazer uma colocação aqui, da cidade de Piuí. Sim. Né? A cidade de Piuí, ela começou a ser atendida em 2004, tá? De 2004, até agora, 2018. Aqui em Piuí, o que predomina na cidade, é o câncer de pele, tá? Nós temos 258 casos em Passos, de câncer de pele, aqui na cidade de Piuí, tá? É, Prosta, nós temos 112 casos. Nós temos mama, né? 79 casos. O colo do útero, nós temos 20 casos. Esses são os mais aí, é, os agravantes mais altos aí da cidade. Infelizmente, é um número grande, né? É, é um número grande, é por isso, né, que é sobre o protetor solar, as pessoas usarem o protetor solar, é muito importante, e infelizmente também, essa questão do câncer de pele, é, ela não está só aqui em Piuí. Toda cidade que a gente tá indo, ela tá ficando em primeiro lugar, entre, é, o diagnóstico de câncer, o câncer de pele. E nessa região nossa, é uma região rural, vamos falar assim, então, o pessoal que trabalha na roça, na própria cidade, né, ter um pouco cuidado com essa questão da pele mesmo. Até as pessoas que trabalham dentro dos escritórios, porque essas lâmpadas aqui, essas lâmpadas, é, é, elas também emitem um raio. Então, é bom estar usando o protetor solar. As pessoas mais claras também, é bom estar usando, né, todas as pessoas têm que usar, têm que se proteger, né, e só passando os dados atualizados, aqui em Piuí, nós temos 653 casos de câncer. Nós temos 337 mulheres, e 316 homens, né, que são tratados na Impaço. Tá certo, Rodrigo, eu quero te agradecer muito pela sua visita aqui, trazer essas informações, e desejamos sucesso nessa campanha, que a população piuiense, e também da nossa região, é muito sensível a isso, né, sempre unida nessas causas, e a gente torce pra que tudo dê certo. Muito obrigado. É, muito obrigado, eu gostaria de agradecer você, Edgar, eu gostaria de agradecer você também, Roseli, agradecer toda a diretoria da Rádio Onda Oeste FM, obrigado a toda a região, é como eu sempre falo, é nós sozinhos, sozinhos, não fazemos nada, né, então nós temos que estar com o povo, nós temos que estar com toda a região, então é por isso que eu falo, juntos nós somos mais fortes, muito obrigado. É isso mesmo, oito horas e quarenta e dois minutos, bom dia. você está ouvindo Jornal da Onda, aqui a notícia chega primeiro, cobertura especial das eleições dois mil e dezoito, os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral, é hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos, faça seu voto valer a pena, eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM, você sai na frente. Eleições dois mil e dezoito em Minas Gerais. Agora são oito horas e quarenta e três minutos. O Ibope divulgou ontem mais uma pesquisa eleitoral com a intenção de voto para o governo de Minas. O candidato do PSDB, Antônio Anastasia, lidera a corrida eleitoral com vinte e quatro por cento. Fernando Pimentel, do PT, que concorre à reeleição, soma quatorze por cento. Em terceiro lugar está João Batista Mares Guia, do Rede, com três por cento, empatado com Romeu Zema, do Novo. Com dois por cento, aparece Dirlene Marques, do PSOL. Em seguida, vem Adal Clever Lopes, do MDB, e Alexandre Flac Domingos, do PCO, ambos com um por cento. Claudinei Dulin, do Avante, e Jordano Metalúrgico, do PSTU, tem zero por cento. Votos brancos e nulos somam trinta e dois por cento. Não sabem, são dezenove por cento. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. É o primeiro levantamento do Ibope após a oficialização das candidaturas na justiça eleitoral. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de noventa e cinco por cento. Isso quer dizer que há uma probabilidade de noventa e cinco por cento de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Também foi medido pelo Ibope o nível de rejeição dos candidatos, ou seja, em quem os eleitores não votariam. O atual governador, Fernando Pimentel, lidera a lista com trinta e sete por cento, seguido por Antônio Anastasia, vinte e três por cento, Romeu Zema, doze por cento, João Batista Marisguia, nove por cento. Claudinei do Lincoln, oito por cento, Direne Marques, oito por cento, Jordano Metalúrgico, também oito por cento, Alexandre Flech, Domingues, sete por cento, e Adalclever Lopes, com seis por cento. Não votaria em nenhum candidato, somam sete por cento, enquanto os que responderam por que não sabem, atingem vinte e seis por cento. O Ibope também quis saber o nível de aprovação do governo de Fernando Pimentel. A administração do petista foi avaliada por vinte e três por cento dos eleitores entrevistados como ótimo ou bom. O que os que julgam o governo ruim ou péssimo são sessenta e sete por cento, segundo o levantamento. Foram ouvidos mil e vinte e quatro eleitores de setenta e seis municípios do Estado, com dezesseis anos ou mais. A pesquisa foi feita entre vinte e quatro e vinte e seis de agosto e registrada no TRE com o número MG zero sete meia quatro sete de dois mil e dezoito e no TSE BR zero um dois três sete barra dois mil e dezoito. O Ibope divulgou também pesquisa eleitoral com os índices de intenção de voto para as duas cadeiras ao Senado Federal por Minas Gerais. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, aparece à frente na disputa com vinte e dois por cento, seguida pelo candidato, o jornalista Carlos Viana, do PHS com onze por cento. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na justiça eleitoral. Na sequência vem Coronel Lacerda, do PPL, e professor Túlio Lopes, do PCB. Ambos com sete por cento. Diniz Pinheiro, SD, e Rodrigo Pacheco, do Democratas, com seis por cento. Bispo Damasceno, do PPL, com cinco por cento. Ana Paula Alves, PCO, e Vanessa Portugal, PSTU, com quatro por cento. Edson André dos Reis, Avante, Jaime Martins, do PROS, e Rodrigo Paiva, do Novo, com três por cento. Duda Salabert, do PSOL, Cacá Menezes, do Rede, e Miguel Corrêa, do PT, com dois por cento das intenções de voto. A pesquisa também foi encomendada pela TV Globo. Foram ouvidos mil e vinte e quatro leitores de setenta e seis municípios do Estado, com dezesseis ou mais anos. Com dezesseis anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de noventa e cinco por cento. Isso quer dizer que há uma probabilidade de noventa e cinco por cento de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. A pesquisa foi feita entre os dias vinte e quatro e vinte e seis de agosto e foi registrada no TRE com o número MG zero sete meia quatro sete barra dois mil e dezoito e no TSE com o número BR zero um dois três sete barra dois mil e dezoito. Eleições dois mil e dezoito no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral deverá fazer uma sessão extraordinária amanhã, um dia depois do prazo final para o envio ao TSE da defesa do ex-presidente Lula, do PT preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido do registro do petista é alvo de dezesseis contestações no tribunal, entre elas a impugnação formulada pelo Partido Novo. Ontem o Novo reforçou ao TSE o pedido para barrar a participação de Lula no horário eleitoral do rádio e da televisão. As peças de publicidade dos presidenciáveis no horário eleitoral serão veiculadas às terças, quintas e sábados, começando no próximo sábado primeiro. Em tese, o ministro relator Luiz Roberto Barroso, relator do caso de Lula, pode levar para julgamento na sexta-feira amanhã tanto o registro de Lula quanto o pedido para barrar o ex-presidente do horário eleitoral. O objetivo principal da ofensiva jurídica do Partido dos Trabalhadores é garantir a presença do petista no horário eleitoral gratuito. Eleições dois mil e dezoito, na cobertura da ONU S.F.N. Você sai na frente. Oito horas e quarenta e nove minutos. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa a ser divulgada para todo o país a partir de amanhã, dia sexta-feira, trinta e um de agosto. Durante o primeiro turno, o conteúdo político será veiculado até quatro de outubro, três dias antes de os eleitores comparecerem às urnas. No total, serão trinta e cinco dias de propaganda. No rádio, a propaganda eleitoral será das sete às sete e vinte e cinco da manhã e de meio-dia a meio-dia e vinte e cinco. Na televisão, de uma a uma e vinte e cinco da tarde e à noite, das oito e meia até as oito e cinquenta e cinco. As propagandas são veiculadas de segunda a sábado. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são oito horas e cinquenta minutos. E agora vamos falar sobre o capitolino Henrique Barros, estudante de medicina, que morreu em um acidente de trânsito em Buenos Aires, na Argentina. Os amigos do estudante de trinta e dois anos divulgaram ontem que conseguiram arrecadar a quantia necessária para fazer o translado do corpo de Henrique de Buenos Aires até Capitólio. Em uma rede social, Caio Corá e Fabrício Guimarães divulgaram os valores arrecadados que superaram o necessário para fazer o translado do corpo. Trinta e um mil quatrocentos e trinta e oito vírgula quarenta e cinco reais, tá? Sete mil seiscentos e quarenta e nove vírgula vinte e seis dólares, tá? E duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta vírgula vinte e um pesos argentinos. Tá, gente? A gente quer agradecer demais. Todo mundo que participou disso aqui pode ter certeza que está saindo transformado com tudo isso que está acontecendo aqui porque o que vocês fizeram e o que a gente recebeu de mensagem todos esses dias foi muito transformador. Vocês não têm noção do que é isso, tá? Então, como vocês viram, o valor, ele superou o que a gente necessitava, tá bom? Superou. Então, agora nós vamos nos reunir, tá? Entre os familiares e todo mundo e ver como que a gente vai fazer agora a doação desse valor que foi superado, tá? E de antemão a gente quer agradecer de todo o coração a vocês e todo mundo que contribuiu financeiramente com orações, tá? Gente, muito obrigado de coração. Alexandre Barros, irmão de Henrique, divulgou uma nota em uma rede social. Ele diz Ele pede ainda que as pessoas não façam mais depósitos. Já temos o suficiente e o restante depositado será cinquenta por cento para instituição de caridade em Capitólio e os outros cinquenta por cento para instituição de caridade em Buenos Aires, cidade que o meu irmão amava muito, disse Alexandre. O capitolino Henrique Barros estava de moto quando foi atingido por um ônibus na quinta-feira, dia vinte e três de agosto, em Buenos Aires. Henrique morreu no local. O motorista do ônibus foi preso de forma preventiva. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roselia Morini. Oito horas, cinquenta e três minutos. E os servidores do Estado cruzaram os braços ontem e fizeram um protesto dentro da cidade administrativa por causa do atraso do pagamento da segunda parcela dos salários de agosto. O governo reafirmou que o restante dos salários entraria ainda ontem, quarta-feira, na conta dos ativos e até a sexta-feira, na dos inativos. Aos gritos, o grupo cobrou o salário na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Planejamento e Gestão e também nos jardins do prédio e pediu, entre vaias e palavras de ordem, isonomia no pagamento aos funcionários. Funcionários do Instituto de Previdência de Minas Gerais, Ipseng, prometem uma greve a partir de hoje, quinta-feira. Só saio daqui quando o salário cair, diziam os funcionários em coro. Vídeos dos servidores reclamando do atraso circularam nas redes sociais. Servidores gritaram que o PT estaria tratando os trabalhadores com descaso e desrespeito. Os servidores reclamam o fato de os funcionários da saúde e segurança continuarem recebendo parcelas de três mil reais, enquanto os da educação e demais categorias tiveram o valor reduzido em julho para mil e quinhentos reais. O secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, afirmou que boa parte dos que se manifestaram pela manhã já haviam recebido salário e confirmou que o pagamento aos demais ocorreria no decorrer do dia. Segundo Elvésio Magalhães, também ficou faltando uma parte dos pensionistas para receber por um problema no sistema de folha, mas eles também serão pagos até sexta-feira. O secretário disse que o atraso ocorreu por causa do fluxo de caixa. Oito horas e cinquenta e cinco minutos, na sequência, a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e vinte e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e dez. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a noventa e sete e setenta. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta reais. As informações são do site AgroLink. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Essa onda pega. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roselia Morim. Oito horas, cinquenta e sete minutos. Cruzeiro se classifica para as quartas de final da Libertadores. Cruzeiro da Susto em Mineirão, lotado, perde por um a zero, mas está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Corinthians e Flamengo estão eliminados do torneio internacional. Vamos conferir aí a reportagem com Filipe Boril. Noite emocionante de Copa Libertadores da América. Com dois brasileiros eliminados, é verdade. Começamos com o confronto nacional entre Cruzeiro e Flamengo. Jogo que aconteceu no Mineirão. O Flamengo venceu por um a zero, mas o resultado de dois a zero, na ida, no Maracanã, para o Cruzeiro, classificou a Raposa para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O gol do Flamengo foi marcado por Léo Duarte, mas não conseguiu reverter este resultado. Os mineiros avançam e agora enfrentam o vencedor do duelo entre Boca Juniors e Libertar. Do lado do Flamengo, tristeza por uma eliminação precoce na Copa Libertadores da América. Para o goleiro Diego Alves, foi um aprendizado esta eliminação. É lógico que uma derrota dentro de casa, no primeiro jogo, dá uma vantagem muito maior ao adversário. Eu acho que o pecado foi praticamente ter perdido o jogo lá. Esse é o pecado maior. Talvez, se tivesse perdido de um, a gente estaria hoje numa disputa de pênalti e poderia ter esse acesso para a próxima fase. O outro brasileiro que entrou em campo foi o Corinthians. Com o apoio da torcida, em Itaquera, o Timão venceu o Colo-Colo do Chile pelas oitavas de final. Dois a um. Mas, como o Colo-Colo fez um gol na Arena Corinthians, gol qualificado na Copa Libertadores da América, os gols de Roger e Jadson foram insuficientes para a classificação. E o Corinthians está eliminado nesta fase do torneio, para a alegria dos chilenos. Na opinião do goleiro Cássio, a equipe vai aprender com essa derrota. Com as vitórias se aprende, com as derrotas também, acho que a gente evolui. Comigo foi assim também, com derrotas e vitórias. Mas, todo mundo ficou chateado, mas acho que com essa sensação, né? Eu acho que quando a gente saiu do estágio também foi bem aplaudido pela vontade. Eu acho que a torcida jogou junto com a gente e a gente conseguiu fazer um grande jogo. Não conseguiu o objetivo, que era a classificação, mas conseguiu fazer o que o professor Osmar tinha programado. E a gente, como eu falei, sai satisfeito pelo desempenho, assim. Só que, infelizmente, o nosso desempenho não foi o capa. Vale destacar que o jogo de ida deste confronto foi 1 a 0 para o Colo-Colo. E que o gol nesta quarta-feira do Colo-Colo foi feito por Lucas Barrios, ex-Palmeiras. É o Verdão que entra em campo nesta quinta-feira em busca da classificação. Tem uma ampla vantagem em busca da vaga. Venceu por 2 a 0 o Serro Portenho fora de casa. E precisa de apenas um empate ou pode até perder por um gol de diferença que estará classificado às quartas de final. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osboriu. Nove horas em ponto. Acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, 30 de agosto, a previsão para Piuí e região é de dia com sol, nuvens, não chove. A temperatura varia entre 14 e 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 43 a 96%. As informações são do site Climatempo. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Na sequência tem Rodolfo de Castro e Raika Esposato apresentando aí o Show da Onda. Parafraseando o grupo Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Boa quinta-feira, bom dia pra todos. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Estação de serviço, Jornal da Onda. Onda Rios. Onda Rios. Música de...